Hummm, que delícia! Oi, eu sou a Maria e você está no Maria Quer Viajar? Se você é novo por aqui, nesse canal eu falo sobre morar, construir vida na Irlanda e também vlogs da minha rotina e de viagens pelo mundo. Tudo com o objetivo de ajudar você a conquistar uma vida plena de imigrantes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe um live update do mês de fevereiro. E pra quem ainda não assistiu, eu postei um vídeo mais ou menos nesse formato no dia 1º de fevereiro e eu perguntei a vocês se esse formato interessaria a vocês, né, de fazer uma atualização mensal. E a resposta foi sim. Então, vamos começar. Esse mês teve muita coisa legal, mas também eu tive alguns desafios e aí eu vou começar pelas coisas boas. Nos pontos altos do mês, quero compartilhar três motivos do qual eu comemorei em fevereiro. Número um, eu quero comemorar que o Maria Quer Viajar agora tem um microfone. E além da qualidade de áudio, eu também estudei um pouquinho sobre uns truques de iluminação e tal, uma coisa que estava me incomodando muito. E eu sinto que a imagem dos vídeos está muito mais bonita e o som também está muito mais claro, muito mais limpo. Se vocês compararem esse vídeo com o vídeo do Life Update que eu postei lá dia 1º de fevereiro, gente, a diferença é enorme. Eu convido vocês a ir lá assistir quando terminar esse aqui pra vocês verem. A segunda coisa pra comemorar é que eu consegui cumprir o meu objetivo de postar uma vez por semana aqui no canal. E assim, eu tô muito, muito, muito feliz de estar conseguindo cumprir essa meta. Era uma coisa que eu queria pro canal, mais constância. E aí foi o primeiro mês, o segundo do ano, né, mas o primeiro mês desde que eu me coloquei esse objetivo e eu consegui. Caso você não conseguiu acompanhar esses vídeos que eu postei, contar pra vocês um pouquinho os vídeos que saíram aqui no canal esse mês. Teve o Life Update, né, da minha ausência da internet, onde eu falo, o que aconteceu nesse quase um ano que eu fiquei offline, meus planos pro futuro e eu também desabafei um pouquinho sobre alguns fatos da minha experiência nesses sete anos como imigrante. O outro vídeo foi uma tour da IKEA, mostrando todas as novidades de 2024, porque a loja, ela tá cheia de cenários novos, quartos e cozinhas e apartamentos, além de produtos novos e preços menores. Então os produtos antigos, alguns deles, estão com novos preços reduzidos. E aí eu mostro isso tudo no vídeo. Outro vídeo que saiu, finalmente, foi o tutorial da CNH irlandesa. Eu conquistei minha carteira de motorista aqui na Irlanda e eu fiz um vídeo com o passo a passo completo, incluindo todos os valores e o total que você vai gastar em euros pra poder adquirir esse documento tão importante. E por último, eu postei um vlog de rotina, que é um formato que eu ainda tô testando aqui no canal, inclusive eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários qual que é a opinião, o que vocês acham, se esse vídeo, esse formato de rotina é uma coisa legal, que vocês gostam de acompanhar. Porque aí, dependendo do feedback de vocês, eu vou continuar fazendo. Eu fiz outro post que eu tô testando aqui, outro formato, eu fiz um post de receita. Aqui na Irlanda, a gente comemora o Pancake Tuesday. E eu fiz uma panqueca de ricota com limão, que é super fácil de fazer. E a receita fica assim, uma delícia, massa levinha, saborosa, sabe? Todas essas coisas eu tô testando, inclusive, como você pode ver, eu tô em outro cenário de novo, então eu tô testando também os formatos e tal. E aí depende tudo da opinião de vocês, porque querendo ou não, essas coisas são feitas pra vocês assistirem e consumirem, né? E aí, dependendo do feedback, da quantidade de likes, da quantidade de comentários e avaliações, eu continuo fazendo o formato ou não, eu continuo usando o cenário ou não. Meus produtos favoritos do mês de fevereiro de 2024. Eu tenho vários produtos, mas nesse vídeo eu quero trazer pra vocês só um. Inclusive, é mais uma coisa que eu quero pedir a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Se é interessante eu falar sobre coisas que eu comprei no mês, ou produtos que eu gostei, ou mais importante, produtos que eu não gostei, que eu não compraria de novo dentro daquele mês, eu acho que seria legal ter esse ponto sempre nos próximos vídeos de Live Updates. O produto desse vídeo, como a gente ainda tá no inverno aqui na Irlanda, vai ser essa meia. Que eu esqueci de pegar a meia. Vou lá pegar a meia. Como que eu vou falar da meia se eu não mostro a meia? Pronto, voltei. Essa meia aqui, ó. É uma meia calça, tá vendo? Só que, qual que é a vantagem dela? Ela é super quentinha, ela vem com esses pelinhos aqui por dentro, e ela vem com outra camada de meia por cima, tá vendo? E aí ela dá essa sensação de que você tá com uma meia calça normal, fininha, porque isso daqui meio que imita a cor da sua pele. Essa daqui específica, eu já tenho ela há uns seis meses ou mais. Como vocês podem ver, a parte que eu usei com vestido e saia, a parte em que o tecido da roupa que eu tava usando fica por cima, dá umas bolinhas, assim. Mas de resto, as partes que ficam de fora da perna, tá novinha, maravilhosa. Já lavei essa meia várias vezes, então ela lava super bem. E aí eu tenho três iguais, porque às vezes uma tá suja, e é uma meia padrão pra você usar. Outro motivo que eu comprei também é porque entrou de promoção esses dias, eu paguei 7 euros em cada uma. Se você quiser comprar essa meia, né, esse produto, ou se a compra da marca você quiser, se você quiser comprar exatamente a minha, vai tá na minha lista da Amazon. Eu tenho uma lista de produtos lá, vou deixar aqui o link pra você poder olhar. E lá tem todos os produtos do qual eu usei, testei e gostei. Os que eu comprei e não gostei não estão lá. Por isso que eu perguntei se vocês têm interesse de eu trazer essa informação pra vocês aqui. Antigamente eu usava aquelas meias que tem pelinho, acho que vende na Primark, aqui na Irlanda chama pênis. E só que eu acho que fica um look muito estranho a aparência, porque fica preto, assim, parecendo que você tá com legging, sabe? Debaixo da saia, do vestido. Eu não acho que fica tão legal, acho que fica um pouco estranho. Então, essa é uma alternativa, assim, eu me encontrei no inverno, esse inverno eu usei bastante saia, vestido, perna de fora, porque agora eu tenho esse acessório que eu achei bacana usar. Eu sei que eu trouxe um produto feminino dessa vez, né, que acho que as mulheres usariam mais. Não vai ser só isso que eu vou trazer, vai ser produtos em geral, produtos em geral que eu consumo aqui na Irlanda. Dêem dica aí do que vocês querem ver aqui que eu posso trazer também. Sobre os desafios, vou compartilhar com vocês também três desafios que eu tive esse mês. Então foram três pontos altos e aí agora vamos lá a três desafios. Me pediram nos comentários pra eu falar como que eu tenho lidado com o perfeccionismo, que é uma coisa que eu expliquei no outro vídeo de Life Update. E como tem sido os meus dias e etc e tal. Eu não vou mentir pra vocês, tem sido dias difíceis, assim, sabe? Eu sinto que eu tenho tido evolução, né, nessa cura contra o perfeccionismo, mas que não é algo natural pra mim. Toda semana eu paro, reavalio a minha semana e aí eu vejo que eu ainda tenho pontos de melhora, sabe? É como se fosse um exercício diário de não me deixar ser paralisada pelo meu perfeccionismo. Nem vou até parar de falar meu perfeccionismo, porque parece que eu tô tomando ele como meu, né? Sobre esse sintoma, comportamento, eu sei lá como que eu vou falar. Então o que que eu tenho feito? Eu constantemente estou me observando, me avaliando e falando pra mim mesma. Pra ter calma. Que vai ficar tudo bem, mesmo não estando perfeito. Que dá pra eu fazer uma versão mais simples e depois melhorar essa versão. Que não tem problema, não tem que fazer tudo de uma vez. Pra eu não desistir. Pra eu não deixar de fazer as coisas só porque elas não estão naquele cenário ideal. Só porque não tem todas as ferramentas. Só porque o sol não tá no ângulo correto. E aí uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada. É uma das, inclusive, é uma das bases, né? Do Product Management. É que são os famosos iterativo e incremental. E gente, essa virou a minha filosofia de vida. Porque se você for parar pra pensar, todos os processos na vida precisam ser iterativos e incrementais. E essa é a minha maior arma contra o perfeccionismo. Se vocês nunca ouviram esse termo, não entendem sobre essas palavras, sobre o significado desse modelo de gestão. Na verdade é um modelo de desenvolvimento de produto, mas eu adaptei pra minha vida. Me avisem nos comentários se vocês querem saber mais detalhes sobre isso. Porém, façam a tarefa de casa. Não deixem de ir pesquisar os termos iterativo e incremental e entendam o que isso significa. Tem mudado a minha vida. Por último desafio, né, que eu queria lidar com vocês, foi como eu lidei com a volta da internet e o controle das ansiedades que eu tenho, né? Às vezes eu tenho alguns episódios ansiosos muito difíceis. E olha, não foi fácil. Esse mês foi super desafiador. Ai, foi muito bom. Porque eu tô orgulhosa de mim, sabe? Eu tô bem orgulhosa. Foi difícil, foi estressante, mas eu tô feliz, mesmo nos momentos em que eu não lidei tão bem com a ansiedade. Eu gasto pelo menos umas 20 horas ali, cronometradas, pra poder ter um vídeo, um resultado de vídeo de 10 a 15 minutos aqui no canal. Então tem um tempo pra eu escrever o roteiro, tem um tempo pra eu gravar. Aí pra gravar eu posiciono câmera, eu carrego as baterias, eu me arrumo, arrumo o cabelo, passo uma maquiagem, sabe? Penso em cenário. Aí vou gravar, passo um tempão gravando. Depois vou editar, que é o que eu mais gasto tempo. Eu gasto pelo menos 10 horas ou mais editando um vídeo. Aí tem a thumb, que é essa capa que fica no vídeo a hora que vocês vão clicar. Aquela capa eu faço no Photoshop, ela é do zero, edita foto, escreve texto. Então assim, é um investimento muito alto pro vídeo. É muitas e muitas horas, sabe? E aí eu crio uma expectativa. Sempre que eu lanço conteúdo novo, eu fico desesperada. Eu fico tipo, nossa, não teve muito like. Ah, esse vídeo quase não teve comentário. Meu Deus, as pessoas não gostaram. O que eu fiz de errado, eu não fiz um conteúdo bom. O que eu tenho que fazer para me melhorar, para poder atrair inscritos novos. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Sabe assim, eu fico o tempo todo ali pensando na estratégia e tal. E isso é muito frustrante, é muito ansioso. E aí eu desenvolvi, desenvolvi. Desenvolvi não, porque eu não inventei nada. Mas eu tenho vivido um exercício de me lembrar diariamente que o meu valor, como pessoa, ele não se define pelas métricas das minhas redes sociais. E eu trabalho. O Maria quer viajar, a minha marca está aqui conversando com vocês. Eu encaro isso como trabalho também. Você quer ter sucesso no seu trabalho, não quer? Então, não sei se eu estou conseguindo fazer vocês entenderem o que eu estou sentindo. Mas para concluir essa parte, eu estou feliz. Porque eu tenho muita esperança que eu, se eu continuar assim, eu não vou me colocar no estado mental ruim. Sabe? Eu estou muito feliz que apesar das dificuldades, eu passei pela dificuldade. Eu não travei, eu não me segurei e não fiz. Pode entrar e fazer barulho. Vamos fazer mais pontos de barulho, peraí. Tá. Então, assim, como eu consegui esse mês, eu tenho esperança que eu vou conseguir também o mês que vem. E eu vou conseguir o outro, e eu vou conseguir o outro. E é, é isso que eu queria falar sobre essa parte da ansiedade. É um dia de cada vez, ontem pode não ter dado certo, hoje pode dar certo, e amanhã eu só tenho a esperança de que eu vou passar bem e que a minha cabeça não vai me trair e que eu vou conseguir continuar tendo energia e motivação e todas as coisas que eu preciso ter. Se vocês continuarem me apoiando, vocês vão ver essa jornada, mas tá aí, estou soltando para o universo esse desabafo. Mas são os desafios que eu escolhi compartilhar aqui com vocês, que eu me sinto parcialmente confortável, porque eu tô aqui falando, eu tô suando. Tava com frio no começo do vídeo, já tô suando. É muito difícil a gente ser vulnerável, né? Acho que principalmente na internet tem aquele medo de julgarem, de serem duros, de serem até às vezes um pouco maldosos e tal. Mas eu acho que o local da vulnerabilidade é um local de força. É um local onde você se permite ser bravo, é, brave, é, corajoso. É um local onde você se permite, sabe, estar ali, nu, diante daquelas suas inseguranças e mesmo assim você está ali. Eu vejo muita força na vulnerabilidade. E eu tô exercitando isso cada vez mais. Agora que eu vou compartilhar com vocês coisas que eu estou looking forward para o mês que vem. Coisas que eu tô, tipo, ansiosa num jeito bom que vai acontecer. Porque sempre que o mês tá acabando, eu planejo o meu próximo mês. Eu planejo o meu ano inteiro, na verdade. Lá no Natal eu já planejo todas as coisas que eu quero pro ano. Mas mensalmente eu dou uma recapitulada, vejo as metas que eu consegui alcançar, os objetivos que ficaram meio ali arrastando. E aí dou uma planejada em tarefas menores pro próximo mês pra eu poder continuar alcançando as coisas e sendo quem eu quero ser. Né, a pessoa que eu desejo ser. E aí eu sempre coloco no próximo mês uma coisa assim que seja muito interessante. Uma atividade, um café com uma amiga que eu gosto muito, conhecer um restaurante novo, ter bastante tempo de qualidade com meu marido. Sabe, essas coisas que me alimentam, que me nutrem. Que me dão essa nutrição emocional. E aí mês que vem surgiu uma oportunidade. O nome da minha marca é Maria que é viajar, né gente? Então não é novidade que eu adoro viajar. Me surgiu uma oportunidade de conhecer Las Vegas e Los Angeles. E eu tô, assim, extremamente empolgada. Inclusive, eu não posso esquecer de pegar o meu passaporte antigo. Porque o meu visto dos Estados Unidos tá nele. E não no passaporte novo. Então eu vou ter que viajar com os dois passaportes. Falando em visto dos Estados Unidos, rapidinho aqui. Tem um tutorial aqui no canal de como tirar o visto dos Estados Unidos estando aqui na Irlanda. Eu tirei o meu visto aqui. E tem todo o passo a passo nos comentários. Vários seguidores me falando que eles seguiram o passo a passo. Eles foram aprovados. Conseguiram o visto dos Estados Unidos. Então é um vídeo muito bom. Se eu lembrar, eu vou colocar nos cards. Se não, você pesquisa aqui no canal que tem esse vídeo. O meu mês de março... Vocês estão conseguindo ouvir? O lixo. O caminhão do lixo tá vindo buscar. O lixo aqui na porta. No mês de março, eu vou passar praticamente o mês todo nos Estados Unidos. E aí, isso tá me trazendo uma preocupação um pouco grande aqui com o canal. Eu tô tentando gravar todos os vídeos de março, antes de eu viajar. Pra poder já deixar mais ou menos pronto. Ou pelo menos pra eu só editar durante a viagem. Pra vocês não ficarem sem vídeos aqui uma vez na semana. Eu falei... O lixo tá fazendo barulho enorme. É, eu falei pra vocês que eu tô comprometida. E que esse ano a palavra do Maria Quer Viajar seria o quê? Constância. Então eu tô me organizando e me esforçando bastante. Pra manter o ritmo aqui do canal de um vídeo por semana, nas quartas-feiras. Mesmo nos períodos de viagem. Eu vou tentar... Não sei se eu vou conseguir, tá? Então não estou fazendo uma promessa. Estou aqui abrindo o meu coração. Eu vou tentar fazer vlogs diários das viagens. Porque geralmente eu só compartilho as minhas viagens no Instagram. Ali nos stories. Vai acontecendo, eu vou postando. Porque é uma forma de eu colocar as coisas em tempo real. Inclusive se você quiser acompanhar as aventuras dessa viagem agora. Para os Estados Unidos. Já corre lá para o Instagram e segue. Mas eu tô com muita vontade de postar um vlog diário da viagem. Tipo, hoje eu vou fazer isso. E mostrar. Tudo vlog mesmo. Igual eu fiz o vlog de rotina. Só que lá na viagem. Não sei se eu vou conseguir. Porque é muita informação ao mesmo tempo. Mas eu estou com esperancinha boa, sabe? De que eu vou conseguir fazer isso. Enfim. Fiquem de olho no canal. Que vai sair ou vlog diário. Ou vlog de 3 em 3 dias. Mas vai sair conteúdo da viagem aqui. Que eu vou dar o meu melhor. Eu acho que vai ser bem divertido. Trazer mais conteúdo de viagem para o canal. E não só para o Instagram. Como eu tenho feito nos últimos anos. Que frio na barriga. Essas quase promessas que eu estou fazendo. Bom. Agora é a sua vez. Eu quero que você deixe aí nos comentários. Os seus altos e baixos desse mês. Uma coisa que você amou fazer. E uma coisa que você queria mudar. Para melhorar no próximo mês. Ou que foi mais desafiador para você fazer. Se você não se sentir confortável de compartilhar isso comigo aqui na internet. Então. Deixa aí no comentário. Qual é a parte desse vídeo que você mais gostou. E importante. O que você quer ver no live update de março. Porque no final de março. Eu vou fazer outro vídeo desse. Tá? Lembrando que toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. E eu vejo você aqui semana que vem. Com muito conteúdo sobre vida na Irlanda. E viagens pelo mundo. Muito obrigada por ter assistido até aqui. E também pelo apoio contínuo. Que eu tenho recebido de vocês esses anos. O canal está quase batendo 12 mil inscritos. Então se você ainda não é inscrito. Se inscreva. Compartilhe o canal com pessoas que você sabe que meu conteúdo vai ajudar. E vamos bater essa meta dos 12 mil inscritos. Tá bom? Deixa eu ir porque agora eu preciso gravar os outros vídeos. E organizar o resto da vida para a viagem. E eu vejo vocês semana que vem. E vejo vocês também no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!